Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Câmara de Vereadores de Itapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, realizará no dia 25 de setembro uma audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018, que será apresentado pelo Executivo Municipal. O evento começa a partir das 9 horas da manhã, no Plenar Armando Gross, da Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto